Manu, não faz isso. Por que você vai fazer isso? Eu vi que você ia jogar o todinho da Ana Juliana Lixo. Eu vi. Eu não tô acreditando que você ia fazer isso. Você não era assim. Eu lembro da gente na creche da escola e você, sempre carinhosa, dividindo seu lanche comigo. E eu sempre aceitava. Comia o meu e o seu. Você ficava sem, mas não brigava comigo. Mas hoje, você se transformou na pior amiga. Aquela que menospreza quem tem menos que você. Eu tô cansada desse seu jeito. Cansada de você se desfazer de todo mundo. Foi você quem me defendeu quando não me deixaram cantar no coral da escola. Lembra? Mas hoje, você se desfaz dos outros. Por quê? Nem precisa responder. Ou melhor, faz favor pra mim. Não fala mais comigo enquanto se tiver uma tratão alguém. Chega! 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 Obrigado.